Flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de vinho? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor, que você tem pra mim Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar Eu sou seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar Meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar Flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de vinho? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor, que você tem pra mim Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar Eu sou seu colibri, tô te esperando aqui, flor pra te beijar Meu coração é regador de flor, te regando flor, você vai me amar Ah, 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 ah Meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar Ah, 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 ah For, oh, oh, oh